Um dos jogos mais adiados da história dos videogames Chegando a ser deixado na geladeira por uma geração inteira de consoles O que fez com que muitos fãs achassem que o jogo nunca veria a luz do dia The Last Guardian é o último trabalho do Team Ico Ou pelo menos até agora o trabalho mais recente Fechando a trilogia de jogos de Fumitu Eda O jogo conta a história de um sequestro de um menino por uma criatura misteriosa Híbrida de vários outros animais Aqui batizada de Trico Logo o protagonista precisa da ajuda dessa criatura para voltar para casa Como nos jogos anteriores tudo é focado em relacionamento E nesse caso o relacionamento da criatura com o personagem principal E nesse jogo Fumitu Eda mesclou mecânicas dos jogos anteriores E novamente como nos jogos anteriores mostrou uma história com poucos diálogos Mas com cenas belíssimas e marcantes E todas as lacunas completadas por você Mas quais foram as dificuldades que fizeram o jogo levar quase 10 anos para ser concluído? O que fez com que o jogo fosse adiado por uma geração inteira de consoles? No último vídeo dessa trilogia em que eu falo de Ico, Shadow of the Colossus e agora The Last Guardian No vídeo de hoje nós vamos conhecer um dos jogos mais introspectivos e cadenciados do Playstation 4 E lembrando, se você não viu os vídeos anteriores sobre Ico e Shadow of the Colossus É fundamental que você veja antes de ver esse vídeo aqui Pois essa trilogia de vídeos é uma continuação Então se você não viu, pausa esse vídeo e vai ver os vídeos anteriores que estão nos cards Agora, se você já viu, então vamos começar Vamos conhecer juntos como foi a criação e desenvolvimento do último jogo do Team Ico E de Fumito Eda até o momento A história emocionante de amizade de The Last Guardian Então vamos começar Bora! Desenvolvimento nos primeiros anos As ideias iniciais de The Last Guardian surgiram em 2006 Poucos meses após o lançamento de Shadow of the Colossus no ocidente Saiu disto a convicção de Fumito Eda e os membros da Team Ico para uma sequência no mesmo universo Com isso, a equipe começou os estágios iniciais do jogo em 2007 Com as ideias de design e alguns esboços Nesse ano, a Sony chegou a anunciar que a Team Ico estava desenvolvendo dois jogos Isso fez com que os fãs especulassem sobre a possibilidade de a equipe estar desenvolvendo um jogo para PSP O já descontinuado portátil da Sony Além de um título principal para o Playstation 3 Que era o videogame principal da Sony na época Mas o segundo nunca foi confirmado oficialmente Visto que, até o dia deste vídeo, a equipe de Fumito Eda lançou apenas três jogos Também especula-se que o remaster de Ico já estava nos planos em 2007 Sendo adiado para um período quando as vendas de Shadow of the Colossus tivessem baixado Para, então, lançar a coletânea em HD Em 2008, Shunhei Yoshida, que era presidente da Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Fez um certo suspense sobre o trabalho da Team Ico Dizendo que a equipe estava trabalhando em algo muito bom Mas que não estavam prontos para toque o game show daquele ano Nesse período, o hype dos fãs foi às alturas Houve até esperanças de um possível Shadow of the Colossus 2 Mesmo com a narrativa fechada do jogo antecessor Chegando em 2009, já era esperado que o Team Ico divulgasse mais novidades sobre o projeto Mas pouco tempo depois de Fumito Eda declarar que o jogo seria parecido com Ico Um novo vídeo do projeto Trico vazou na internet Revelando um pouco das relações entre o jovem rapaz e a criatura Após isso, a Sony divulgou o vídeo completo na E3 daquele ano Anunciando oficialmente o projeto de Ueda Já com o título de lançamento The Last Guardian Ainda sem data de lançamento prevista Com o jogo já revelado A expectativa dos fãs para 2010 apenas cresceu No aguardo de uma data de lançamento próxima No entanto, eles ainda precisariam esperar mais Aliás, muito mais O conturbado desenvolvimento nos anos seguintes Apesar de Ueda divulgar em fevereiro de 2010 Que os jogadores receberiam mais informações em breve The Last Guardian não apareceu na E3 Ou anúncios relevantes após isso Apenas em setembro do mesmo ano Que os fãs receberam novidades Com o novo trailer do game sendo divulgado na TGS A Tokyo Game Show Desta vez divulgando que o jogo seria lançado em 2011 Neste ano, a equipe lançou Ico e Shadow of the Colossus Collection Com versões remasterizadas dos jogos anteriores do diretor O plano inicial era incluir a demo de The Last Guardian no pacote Que seria lançado em breve Mas isso acabou não acontecendo Em abril do mesmo ano O diretor veio a público falar sobre novidades do game Mas para fãs que esperavam surpresas positivas Ueda trouxe a notícia de que o jogo seria adiado para o fim do ano Mas com a chegada de dezembro Todos foram surpreendidos pela saída de Yoshifusa Hayama Diretor executivo do jogo da Sony Isso fez com que rumores sobre o cancelamento do jogo surgissem Além de especulações que Fumito Ueda também deixaria a empresa Os rumores revelaram-se verdadeiros E logo soubemos de algo que chocou a indústria da época Depois de algo em torno de 14 anos Dedicados à criação de icônicos jogos na Sony Ueda estava deixando a companhia Em seu Twitter o diretor afirmou que o jogo não havia sido cancelado Para conforto dos fãs Ele ainda estava sob contrato E precisava prestar serviços Mesmo como freelancer para finalizar o jogo Com isso The Last Guardian foi novamente adiado Dessa vez para 2012 O período entre 2009 e 2012 foi bastante conturbado Com vários membros chaves para o desenvolvimento do jogo Saindo da Sony Além de vários adiamentos Houve uma grande rotatividade de funcionários no Team Ico Desde o primeiro jogo O fiel escudeiro de Ueda, Kenji Kaido Também deixou a Sony em 2012 E sequer há menções sobre alguma contribuição dele Em The Last Guardian Além de Ueda Os únicos que participaram ativamente No desenvolvimento dos três jogos Foram Hajime Sugiyama Programador-chefe Junichi Hosono Roteirista E por fim Yasuhide Kobayashi Produtor executivo e diretor Havia diversos funcionários e colaboradores Alocados ao desenvolvimento de The Last Guardian Sem participação prévia E sem costume com o ritmo e estilo de trabalho de Ueda Com isso, ainda em 2012 A Sony notou que o processo de criação de The Last Guardian Estava lento para os padrões da empresa E designou a produtora Santa Mônica Para auxiliar no projeto Isso mesmo A divisão de desenvolvimento norte-americana Responsável pela franquia God of War Só que na verdade As coisas não aconteceram muito bem Como Yoshida deu a entender Chegando a ser parcialmente desmentido Pelo diretor de tecnologia da Santa Mônica O conhecido Tim Moss Em esclarecimentos à imprensa Moss disse que é comum que estúdios First Party Se comuniquem e troquem colaborações Mesmo sem participar ativamente do desenvolvimento Que foi o caso em The Last Guardian Em agosto do mesmo ano Shuhei Yoshida deu outra declaração Desta vez Dizendo que o time estava trabalhando intensamente E que apesar de parecer que nada estava sendo feito Os fãs poderiam esperar novidades sobre o jogo A declaração de Yoshida Também deixou entendido que parte do jogo Estava sendo refeita Dando força a rumores Sobre o jogo ser lançado na próxima geração No Playstation 4 Os, ainda conturbados Anos finais de desenvolvimento Após isso Mais especificamente em fevereiro de 2013 Ueda chegou a dar declarações Que o jogo não era prioridade na Sony Visto que a empresa havia focado em seus outros estúdios Deixando The Last Guardian Sem um planejamento definido e focado O diretor pediu para que os fãs Ficassem atentos aos anúncios da Sony Já que a empresa era responsável Pelas informações do jogo Somando a última declaração de Ueda Com a de Yoshida Os fãs criaram esperanças Que o game seria lançado Como um exclusivo de Playstation 4 Neste momento Muitos dos fãs Que possuíam o Playstation 3 Se sentiram traídos Com a possibilidade De não ter acesso a um jogo Que tanto esperaram A incrível demora No desenvolvimento do jogo Chegou a ser tão incômoda aos fãs Além da própria equipe do jogo Que no fim de 2013 O diretor chegou a publicar Um pedido público de desculpas Dizendo que maior parte Do seu trabalho criativo Já estava terminado E que o restante do game Estaria além de seu controle Com a chegada de 2014 E o Playstation 4 Foi lançado no Japão Mas a Sony Não se pronunciou Sobre o game A empresa só foi comentar Novamente sobre The Last Guardian Em junho do mesmo ano Quando em outro Entre aspas Vazamento O jogo apareceu Na lista de pré-venda Da Amazon Como um exclusivo De Playstation 3 Neste momento Yoshida anunciou Que nada seria mostrado Na E3 de 2014 Pedindo mais paciência Dos fãs Já que estavam aguardando Por incríveis Cinco anos 2014 também foi o ano Em que Fumito Ueda E membros da equipe De seus jogos anteriores Assim como os atuais Da Team Ico Formaram a Gen Design Estúdio independente Que seria responsável Por The Last Guardian Além de jogos futuros Do diretor A empresa voltou ao silêncio Pelo menos Até a E3 de 2015 Naquela ocasião A Sony abriu A sua conferência Daquele ano Com um curto gameplay Que mostrava A relação entre Trico e o garoto Com a data de lançamento Para 2016 E apenas Para Playstation 4 Após o evento Yoshida disse Em entrevista Ao site Kotaku O porquê Da mudança De plataforma Para o jogo O diretor Da Sony Worldwide Studios Diz que foi Por conta Das dificuldades No desenvolvimento Onde o console Limitava O potencial Do jogo Com quedas De frame rate E com o lançamento Do novo console A equipe achou melhor Levar toda a grandiosidade Do título Para a oitava geração De consoles Que iria trazer Toda a experiência Do jogo Que o Eda imaginou Algo próximo Do que aconteceu Com o Ico Inicialmente desenvolvido Para Playstation 1 E lançado Para Playstation 2 Como a gente viu No primeiro vídeo Dessa série Que eu vou deixar Nos cards Caso você queira ver Agora vai Com isto As próximas declarações De Ueda Sobre o desenvolvimento Do game Foram mais positivas Animado com a forma Que o jogo Foi tomando No Playstation 4 O diretor Garantiu Que o jogo Seria lançado No ano anunciado Mesmo com algumas Pequenas dificuldades Que a equipe Encarou no fim The Last Guardian Chegou a fazer Uma aparição Na E3 Do ano seguinte 2016 Com o anúncio De sua data De lançamento Em 25 de outubro Daquele mesmo ano E adivinha Não rolou de novo Por conta Das finalizações Do game E alguns ajustes Foi anunciado Um último adiamento Para 6 de dezembro Então foi praticamente Uma década De desenvolvimento Desde a ideia inicial O jogo Finalmente foi lançado Para a alegria De muitos fãs De Fumito Ueda E de toda a equipe O diretor Manteve sua filosofia Característica O design Por subtração Com isso Ueda usou Vários conceitos Aplicados Em seus jogos Anteriores Como o foco Do game Seria a relação Do garoto Com a fera Trico Houve novamente A adaptação Dos controles Para limitar O jogador E poder fazer Apenas o necessário Mas o que realmente Mostrou a união De Ico E Shadow Of The Colossus Foi a amizade Crescente Entre os personagens Além do trabalho Magnífico Na inteligência artificial Do game Assim como Vander E a égua agro Em Shadow Trico 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 Não obedece Os comandos Do garoto Com clareza Sendo uma criatura Bem teimosa Em certos momentos Além de Por várias vezes O garoto Ter que escalar Pelo parceiro Lembrando As batalhas Contra os colossos Já na Entre aspas Parte mais Ico Do jogo Ele foi criado Mais voltado Para a interação Entre o garoto E Trico Assim como Ico E Iorda E os puzzles Que o cenário Apresenta Fazendo com que O jogador Acabe adestrando A criatura misteriosa Enquanto isso A trilha sonora Que assim como O jogo anterior Alterna entre Minimalista E grandiosa Que foi criada Por Takeshi Furukawa O compositor Que já havia Trabalhado na trilha sonora De filmes e séries Como Star Wars De Clone Wars E Star Trek Enterprise Ele trouxe exatamente O que The Last Guardian Pedia Agora só restava saber Se os fãs iriam gostar O jogo E a sua recepção The Last Guardian Teve uma recepção Abaixo do esperado Principalmente Pelo lançamento Ter sido apenas No Playstation 4 Chegou a vender Pouco mais de 80 mil cópias Em sua semana De lançamento Aqui no Japão Ficando em quarto lugar Entre os títulos Mais vendidos Sua trilha sonora Foi incrivelmente Elogiada pela crítica Chegando a ser indicada Ao BAFTA E outras diversas Premiações de games A história do jogo Também foi descrita Como uma obra de arte Em desenvolvimento E uma belíssima História de amizade Além de ter criado Inúmeras teorias Nos círculos De fãs de Ueda Como o jogo Segue a estética Dos jogos anteriores E vimos aspectos Parecidos De Shadow E Ico Muitos discutem Sobre o posicionamento Do jogo Na cronologia Do universo Da Team Ico A visão mais aceita É que The Last Guardian Se passa milhares De anos No futuro Mas os links Dentro da história Do game São mínimos O que nos faz Ter certeza Sobre o jogo Se passar No mesmo universo São as declarações Do próprio diretor Que diz que Suas três obras Se passam Nesse mesmo mundo Com milhares de anos Separando Uma das outras Apesar de sua Boa recepção Com a crítica Houve uma parcela Dos jogadores Que ficou com Maus olhos Com o gameplay Dizendo que Trico Não era responsivo Aos comandos O que até é irônico Visto que essa mecânica Era o objetivo Do desenvolvimento Do jogo Algo completamente Intencional Mesmo não sendo Um sucesso arrebatador Como outros títulos De Playstation 4 Ainda assim O game agradou Uma parcela De fãs fiéis Principalmente Aqueles que encontraram No game Um balanceamento Ideal Entre os conceitos E propostas De Ico Shadow of the Colossus E The Last Guardian Fazer os jogadores Especularem Se emocionarem E apreciarem Quanto a isso Ico Shadow of the Colossus E The Last Guardian Não decepcionam Mesmo com um Ou outro título Sendo preferido Pelos jogadores O conjunto da obra Revela algo Importantíssimo Ótimos jogos Podem ser feitos Com poucos recursos Mantendo apenas O necessário Tanto na narrativa Quanto no gameplay E ainda assim Serem considerados Obras primas Da décima arte Mas eu quero saber De você Quais as suas Experiências Com The Last Guardian Você já jogou? Pretende jogar? Eu quero muito saber Me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar Um coração meu Escreve aí nos comentários Trico O nome da criatura Que é a estrela do jogo Ah, e não se esquece Me segue lá no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei Aqui no canal Além de você saber Um pouquinho mais Do meu dia a dia Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais